No fim de semana 21, 22 e 23 de setembro, aconteceu em Piracicaba, São Paulo, a sétima edição do Festival Cural, Culturas Regionais e Artes Urbanas. A TV Faster esteve lá e leva agora até você uma mostra do que foram esses três dias de muita cultura e arte. Na sexta-feira, no Sesc Piracicaba, junto ao décimo Fórum das Tradições Populares de Piracicaba, às 14h, as atividades começaram com percurso formativo, percurso com oficinas sobre as tradições piracicabanas, como o samba de lenço, o batuque de um bigada, o cururu. E a congada. Às 18h, teve roda de conversa, espaço de formação para a cultura popular. E o show de abertura, às 8h da noite, ficou por conta da banda Francisco El Hombre, banda brasileira que mistura rock com elementos latinos. Já no sábado, às 10h da manhã, no Largo dos Pescadores, aconteceu o minicurso Ritmos Colombianos, com Gen e Orito. Nós somos da Colômbia, do Caribe colombiano, tocamos e cantamos as músicas tradicionais afro-colombianas. Muito obrigada, Brasil, por nos invitar aqui, Colombia e Brasil, irmãos e irmãs. Obrigada ao Festival de Curau por permitirnos estar aqui, Orito e a mim, desde Colômbia, desde Barranquilla. Vamos interpretar os tambores, tocados por as mulheres, em representação de todas as mulheres tamboreiras do mundo. Vamos tocar esta noite cúmbia, garabato, chandé, bujerengue. Logo à tarde, às 14h, teve roda de conversa com o tema Economia Solidária. Depois, às 15h, teve Oficina Capoeira de Angola, com Paulo Meia Noite. Logo depois, teve o cortejo de Binimbaus, indo até o Casarão do Turismo, retornando às 15h30, com o espetáculo cortejo Carnaval em São Paulo, com a companhia Baque Bolado, junto com embaixadores do samba. Para mim, foi bastante importante a gente estar difundindo essa diversidade cultural que existe no nosso país. E para nós foi muito importante, porque a gente acaba se congraçando com vários lugares, vários ensinamentos e várias culturas que existem nas regiões brasileiras. Isso é de uma valia substancial, isso é muito importante. E também registrar agradecimento especial ao grupo Baque Bolado, que fizemos esse trabalho em conjunto, nós dois como embaixadores do samba, junto com o Baque Bolado, viemos aqui nessa participação, foi muito importante. Muito obrigada. Logo após, teve Roda, Escola de Capoeira, Raiz de Angola. Já às 17h, teve Samba de Lenço, de Piracicaba, mestre Antônio Carlos Ferraz. Às 17h45, Jean Orito retorna ao palco agora para o seu show. Logo após, às 18h40, teve a Energia do Baque Caipira. Às 19h40, teve o show de Kamal, com tradução em Libras. É sempre bom participar de festivais na rua, porque na rua o acesso é mais abrangente. Qualquer um que estiver passando por aqui, ouvir a música, pode chegar. Eventos como esse é muito importante, né? Mantemos a música, a cultura regional viva. Às 20h40, quem comandou o som foi a DJ Paina, com a participação de Samba Rock de Ponta. E às 21h40, o show da Doralice, com participação de Bia Ferreira. Me senti muito acolhida em Piracicaba, quero voltar ao Festival Cural. É incrível e tem muita mulher incrível fazendo esse festival acontecer. Já no domingo, 23 de setembro, no Largo dos Pescadores, teve troca de sementes imudas, semear conhecimentos. E também às 10h, acontecia o encontro Beleza Preta, com roda de conversa, oficinas e desfiles. Já na Casa do Povoador, às 13h, teve roda de prosa, musicada. Samba de bumbo ao samba de quadra, com baque bolado. E nesse bairro surgiu uma escola de samba. Às 14h, oficina de confecção de brinquedos, com Ana Sardori. Logo após, às 15h, começou a tarde de narração de histórias, com tradução em libras. O que se come, de como faz as coisas. Enquanto isso, lá no Largo dos Pescadores, começava o sarau Um Salve das Minas, com a participação especial de Jupati. Música 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 Às 17h15, o Projeto Guri apresentou Sons da Minha Terra. Música Às 17h30, Coletivo Anônimo de Dança. Música 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 Tudo isso, além de artesanatos, alimentos e cervejas artesanais, prexó, cosméticos, produtos da terra, e apresentação de iniciativas agroalistas. Música 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 Música